O meu pai sempre ensinou que nós temos que dar preferência para os que mais precisa, desde no ônibus, nas filas, em qualquer lugar. E eu estava num ônibus lotado um dia e entrou uma moça toda descabelada, suada, e chegou de pé do meu lado e disse, moço, podia me dar um lugar para sentar, eu estou grávida. Ah, mas mais do que ligeiro eu levantei. Daí ela sentou, olhei, não vi bariga nenhuma, perguntei, mas está grávida de quanto tempo? Ela disse, faz só 15 minutos, matou que eu não aguento as pernas. E o meu primo foi na casa da namorada e chegou lá e começou chuva. Mais uma chuva que não parava e já começou a encher o rio. Daí ele morava perto, eram uns 400 metros, 500 no máximo. Mas a mãe da moça disse, olha, você vai se moiar tudo, fica, posa aqui, amanhã cedo você vai para casa. Tua mãe sabe que você está aqui em casa, está tranquilo? Tá bom, ele concordou. E ela subiu lá no segundo andar, arrumar a cama. Quando voltou lá embaixo, olhou, ele estava lá na porta encharcado, tudo moiado. E a sogra pediu, mas o que aconteceu, rapaz? Dizia que eu dei um pulinho ali em casa, buscar o meu pijama e não consigo dormir sempre. Tio e sobrinho E aí E aí E aí E aí Obrigado.